O que diz aí? Fala sobre a eterna guerra pela luz. Acha que isso vai parar depois do que fizemos? Improvável. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Sim. Tchau. 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 Uh, que achado. Tchau. 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 Ah, tem mais. Tchau. 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 Quer ver se dá pra trocar por alguma coisa? Tchau. 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 O Templo de Freyr O anel é tão lindo quanto eu lembrava Freyr Um deus Vanir Irmão da Freyr, aliás Freyr tem uma longa história com elfos Um dos poucos deuses bem-vindos aqui Tá aqui, garoto Mais um Hum, essa é uma feiticeira Ela se chama Groa Groa, guardiã do conhecimento Parece que tinha visões Sim, não existiu uma divinha melhor Odin matou ela por causa do livro? Me lembre de contar essa história Posso fazer o que eu precisar Oh, deixa pra lá então Mais sinos daqueles Deve ter um baú Nornir por aqui E aí Tchau, tchau. 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 Aqui, garoto. Tchau. 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 Tchau.